Música Parece que ela tá com defeito Como assim moça? As peças são de altíssima qualidade Isso tem qualidade? Ou você troca ou eu chamo a polícia Eu só vou conferir, o que que tá acontecendo aqui? Eu comprei essas peças aqui e elas estão todas defeituosas e eu quero trocar agora Então eu vou te chamar a polícia Não, meu bem, não tem problema, tá? Pode trocar, meu bem, pode trocar, viu? Pode ficar à vontade, pode trocar pelo que você quiser Sim Tá, Lu? Um momentinho, um saludo Tá aqui, moça, desculpa Olha, eu nem sei se você volta aqui Essa funcionária, às vezes, é muito incompetente Eu vi o que você fez, viu? Viu o quê? Tem que sair da minha frente, menina Tá me atrapalhando Não, 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 você vai ter que dividir tudo isso aí comigo Minha filha, isso aqui é mérito meu Eu consegui, eu não vou te dar nada Vai dividir sim comigo, porque senão eu vou pegar isso aqui e vou lá e vou mostrar pra ela o que você fez Querida, eu posso até dividir com você, mas vai ser 30, 70, se quiser É, 30, 70 Eu vou chamar o policial ali e a gente já vê como que vai resolver essa situação Dádia, eu pensei um jeitinho melhor Vamos fazer assim, 60, 40 Lógico, 60 pra mim Tá bom, olha, menina, você venceu Agora eu quero saber como é que a gente vai dividir isso daqui Se eu dividir, você dá só pra mim Ah, mas se não dá certo A gente divide aqui Olha Nossa, eu adoro esse Bora, né? Ai, ai, meus olhos Polícia, meu olho, meu olho, polícia Pule o olho, meu olho, polícia Pule o olho Meu olho, meu olho O que aconteceu, senhorita? Aquela mulher roubou a loja ali, ó Nossa, safara Pule o olho Nossa, safara Nossa Fala AGAINH Pule o olho Acabado Ai, moço, pelo amor de Deus, o que você tem que fazer aqui dentro da minha casa? Põe uma ladra aqui na sua casa Como assim? Uma ladra? Vamos, vou procurar Pera Ai, que povo trouxa O que que é isso? Vai dividir sim comigo, porque senão eu vou pegar isso aqui e vou lá e vou mostrar pra elas o que você fez Querida, eu posso até dividir com você, mas vai ser 30, 70, 5, 100 Vou chamar o policial ali Não, 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 não É, 30, 70 Eu vou chamar o policial ali e a gente já vê como que vai resolver essa situação Aquela sem vergonha Ótimo Olá, tudo bem? Moço, eu vim devolver essas coisas aqui, ó Nossa, mas hoje é o dia da devolução Moço, você não tá entendendo Essas coisas aqui, veio uma moça aqui mais cedo e roubaram de vocês E eu só vim devolver Como assim roubaram a gente? Eu tenho certeza que isso não aconteceu Moço, aconteceu sim Inclusive, você pode até olhar nas câmeras Ah, eu lembro Foi aquela moça que veio aqui mais cedo e falou que tava com defeito E era essa mesmo Então tá, gente, eu tenho que ir, tá? Não, moço, espera aí Olha, eu já tinha até tirado essas coisas nesse toque Então, pela sua gentileza e honestidade, pode ficar com elas, tá? Sério? Muito obrigada, viu? De nada, meu bem Mas nunca se esqueçam Existem sempre jovens mais ambiciosos E aí E aí E aí E aí